Sejam bem-vindos à sétima ação do Movimento Pro Arena. Mês que vem estamos competendo um ano. É isso, né? Mês que vem. Agosto, completamos um ano de movimento. Maravilha! As reuniões são abertas. Obrigada, Mamute, pela oficina de Malabares. Mês que vem. Nada poderia ser melhor pra mim Que ter vocês no meu lado Mas quero estar aqui pra trabalhar Estamos sempre rindo como um barco Mês que vem. 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 E a mão de obra especializada, dando essa força pra gente. Muito boa noite. Como é que tá aí, beleza? Somos o Silberé. 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 Somos o Silberé.